Música Nem sempre o senhor ajuda quem precisa. Ou será que o senhor esqueceu que uma vez eu precisei da sua ajuda? Por favor, Dinah, vamos esquecer. Nunca! É a segunda vez que a senhora faz isso comigo. Eu? Isso já aconteceu antes. Eu não sei quando, mas aconteceu exatamente igual. Isso só tá maluco. É verdade, isso já aconteceu antes. Você apenas repetiu o gesto. Olha, eu tenho certeza que não. Eu me lembro muito bem de todas as vezes que eu tive o desprazer de estar na sua companhia. Eu já vivi essa situação antes. O senhor é louco ou está me confundindo com alguém parecido comigo. Foi exatamente assim que aconteceu. Você pegou uma pequena estatueta na mão, bateu com força em cima da mesa e ela se espatifou. Eu fui grosseira, reconheço. Mas eu vou lhe dizer, eu não costumo ser indelicada com os meus clientes. É que o senhor tem o poder de me deixar irritada. Eu não sei te dizer quando.